Fala aí galera, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? De volta aqui neste canal que é meu, que é seu, que é nosso. O canal TV Vídeo Matati, hoje eu trago para vocês neste vídeo mais um texto de reflexão para você, de repente você é meu amigo que se encontra estressado, se encontra nervoso, chega no trabalho meio nervoso, cansado e acaba levando isso para dentro da sua casa, até mesmo você que é uma mulher, que de repente trabalha fora, chega cansado. Vamos refletir um pouquinho neste texto pessoal, achei muito interessante e tive o prazer de narrar para vocês e trazer para vocês este texto de reflexão. Bora lá para o texto pessoal, segue comigo, vamos junto! Momento de Refletir A Árvore dos Problemas Essa é uma história de um homem que contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar algumas coisas na sua fazenda. O primeiro dia do carpinteiro foi bem difícil. O pneu do seu carro furou, a serra elétrica quebrou, cortou o dedo e ao final do dia o seu carro não funcionou. O homem que contratou o carpinteiro ofereceu uma carona para casa, durante o caminho o carpinteiro não falou nada e quando chegaram a sua casa, o carpinteiro convidou o homem para entrar e conhecer a sua família. Quando os dois homens estavam caminhando para a porta da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore e gentilmente tocou as pontas dos galhos com as suas mãos. Depois de abrir a porta da sua casa, o carpinteiro transformou-se. Os traços tensos do seu rosto transformaram-se em um grande sorriso. E ele abraçou seus filhos e beijou a sua esposa. Um pouco mais tarde, o carpinteiro acompanhou a sua visita até o carro. Assim que eles passaram pela árvore, o homem perguntou, por que tocou a planta antes de entrar em casa? O carpinteiro respondeu, ah, esta é a minha árvore dos problemas. E eu sei que não posso evitar ter problemas no meu trabalho, mas estes problemas não devem chegar até os meus filhos e a minha esposa. Então, toda noite eu deixo os meus problemas nesta árvore, quando eu chego em casa e os pego no dia seguinte. E você quer saber de uma coisa? Toda manhã, quando eu volto para buscar os meus problemas, eles não são nem metade do que eu me lembro de ter deixado na noite anterior. Se você acha que tem problemas, deixe-o fora da sua casa. Momento de Refletir Pois é, pessoal, esse foi mais um texto aí produzido pela TV Vídeo Matati, como eu falo sempre aqui, com muito carinho para você, né? Você para para refletir um pouco nesse texto e trazendo aí, após o seu dia a dia, né? Para dentro da sua vida, né? Que realmente é um texto bastante interessante. Nem todo mundo consegue um autocontrole aí dos problemas, né? As pessoas acabam ficando estressadas, nervosas com os problemas. Mas eu espero que a partir desse texto, né? Que você possa estar refletindo melhor sobre a sua vida, sobre os problemas que te atormentam, vamos dizer assim, no dia a dia. E que a gente possa seguir juntos aí com mais textos para vocês, mais vídeos aí que a gente possa estar divulgando para vocês aqui neste canal. O qual você está trazendo aí para a gente um carinho grandioso aí para o nosso canal. Vocês também têm compartilhado aí um grande abraço para vocês que têm compartilhado aí os vídeos da TV Vídeo Matati. E esperem aí os próximos vídeos. Com certeza eu vou estar trazendo para vocês aí mais vídeos. E já aproveita aí, pessoal, deixa o seu like aí, né? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E ative o sininho, galerinha, para vocês não perderem os próximos vídeos aqui do canal TV Vídeo Matati. Um grande abraço para vocês. Estamos terminando aí 2019. Logo, logo vamos entrar aí 2020. E espero encontrar com vocês aí no ano que vem, com certeza. Mas até lá, vamos gravando mais vídeos. E aquele forte abraço. TV Vídeo Matati. Eu, Matiti Arro para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui, pessoal.